Olá pessoal, hoje eu parei para falar. Muita gente criticou, ficou triste porque eu falei de hipotireoidismo na semana da tireoide, não falei nada de hipertireoidismo, então vou falar um pouquinho aqui, tá bom? Não vamos chamar de hipertireoidismo não, vamos chamar de tireotoxicose. O que é isso? É a toxicose, né? A toxicidade dos hormônios tireoidianos no sangue. Então, o excesso de hormônios tireoidianos no sangue é a tireotoxicose. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa aprender a diferenciar. Alguns médicos têm dificuldade, e pacientes também. Então, a gente pode ter muito hormônio tireoidiano no sangue por vários motivos. A gente pode estar tomando hormônio demais, muita gente vai fazer essas fórmulas para emagrecer, cheias de T3, T4, manipulados, sem indicação nenhuma. Sintoma, laxantes, porcariada, diuréticos e tal. Então, isso pode dar sintoma. Alguns pré-treinos têm complexos ativadores da tireoide, nada mais é do que T3, é uma conversa fiada danada. A gente pode estar produzindo mais hormônio, que é o hipertireoidismo. Então, o hipertireoidismo é o aumento de produção de hormônio da tireoide. E a gente pode ter destruição da tireoide com liberação de hormônio no sangue. Como assim? A gente pode destruir a célula, ela explode e o hormônio que está dentro dela cai no sangue. Isso acontece com radiação, com remédios, isso acontece com tireoidite de Hashimoto. Então, você pode ter tireoidite de Hashimoto, que teoricamente vai levar ao hipotireoidismo, mas aí você tem sintoma de hiper, porque tem uma fase da doença, ou várias fases, que os anticorpos destroem muito a tireoide, e ele libera hormônio no sangue, aí você acha que está com hipertireoidismo, e não é. E quais são as diferenças, como que a gente consegue diferenciar isso? Bom, aumento de produção é mais fácil. Então, às vezes a pessoa está com aumento de produção porque ela já tem uma doença autoimune de produção, que é o Graves, doença de Graves, que é um anticorpo antireceptor do TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide que vem do cérebro. Então, é como esse anticorpo finge que o cérebro está mandando ela funcionar o tempo inteiro. E ela vai ter o hipertireoidismo mesmo, que aumenta a produção de hormônio. Algumas pessoas têm essa doença quietinha, caladinha, e começam a tomar Lugol, sem indicação nenhuma, e aí ela vem, porque você pôs lenha na fogueira. Então, esse negócio de suplementar Lugol é bem controverso, tá? Eu não costumo suplementar, não. Mas, vamos lá. Então, a doença de Graves, ela é muito típica, muito comum em mulheres, dá um bócio danado aqui, aumenta a tireoide, é macio, quente, às vezes você até escuta um fluxo, um fluxo mesmo de sangue, o olho começa a ficar brilhante e ficar esbugalhado, fica assim, aberto o olho, mas esbugalhado. A pessoa pode ter unhas quebradiças, cabelo quebradiço, isso dá em qualquer alteração da tireoide, afeta cabelo e unha. E ela emagrece e fica nervosa, a mulher fica nervosa, como se ela tivesse TPM constante, chora à toa, muito fragilizada. Então, isso é doença de Graves, tá bom? Quando que a gente vai pensar em destruição da tireoide? Quando a gente tá com sintoma de hipermen, não tem nada no olho, não tem nada em lugar nenhum, a pele tá seca, a pessoa tá com... não tem um bócio enorme, na verdade a tireoide tá diminuída, irregular, então a gente palpa a tireoide. Debaixo da cartilagem, daqui pra baixo, a tireoide tá aqui, ó. Pô, fica palpando a tireoide aqui, aqui tem tireoide não. Então, aqui tá a cartilagem, a tireoide aqui, ó. A gente desliza o dedo. A gente palpa. Aí, quem tem Graves, ela tá inchada, quente, você vê. Tá aí, ela é macia. Quando tá destruindo a tireoide, ela fica irregular. E as pessoas podem variar, vocês sabem que a doença autoimune, ela tem um espectro, assim, ingrato. Ela pode ir de um Hashimoto com anti-TPO positivo, que é o anticorpo do Hashimoto, mas ela pode evoluir com trabe positivo e ter um Graves. Eu tive os dois. De cara. Só que aí eu mudei minha alimentação e negativou tudo sozinho. Sem tratamento. Mas foi na hora, na lata ali, ó. Entendeu? Então, a gente tem o... Deixa eu ligar o ar aqui. A gente tem, então, o hipertireoidismo, que é a doença de Graves, que é aumento de produção, tireoide inchada, assim. Macia, quente, mulher nervosa, olho brilhante, tremor, treme também, tá? E vai ter os sintomas de hipertireoidismo. Então, o que a gente vai falar aqui de novo, vou falar. Tem a destruição da tireoide, que é o Hashimoto, que aí a diferença é no exame físico mesmo da tireoide. Ela vai estar irregular, mais fininha, assim. Nunca aumentada. Dificilmente ela vai estar tão aumentada. E os dois podem ter sintomas de hipertireoidismo, né? O sintoma da tireotoxicose. Que quais são os sintomas de tireotoxicose, então? São os do hiper, mesma coisa, então. Taquicardia, palpitação, mão quente, suando muito, intolerância ao calor, a pessoa fica com calor danado, tremor, diarreia, perda de peso, tá? Se é por hipertireoidismo, por excesso de produção por aquele anticorpo, trabe, que é da doença de Graves, o trabe altera a visão, então o olho fica esbugalhado. Então, quem tem trabe alto tem risco de esofetomopatia, ofetomopatia de Graves, que o olho vai indo pra fora, tá? Por excesso de acúmulo de substâncias atrás aqui. Bom, tem outras chances de ter produção aumentada? Tem. Quem tem o bócio nodular, multinodular, tem vários nódulos na tireoide, às vezes um nódulo se modificar, hiperfuncionante. E aí, aquele nódulo produz muito hormônio tiroidiano. Então, não é doença de Graves, a tireoide não é macia, quente, inchada, com muito fluxo, e nem é lisa, só irregularzinha, do doença de Hashimoto. Ela é simplesmente cheia de nódulos, e aí um deles produz. Então, quando a pessoa tem muitos nódulos, que a gente palpa nódulos mesmo, e ela tá com tireotoxicose, a gente tem que ver se é por aumento de produção ou de destruição. Então, a gente faz um tração, vê os nódulos, e a gente faz uma cintilografia. Que vai usar iodo radioativo, né? E a tireoide usa o iodo, por isso o Lugol, que as pessoas tomam. Ela usa o iodo pra produzir o hormônio. Então, aquele nódulo, que tá funcionando muito, ele capta muito iodo. Ele fica hipercapitante. Aí a gente vê ele na cintilografia. Então, esse ar-condicionado aqui. Então, tem que saber diferenciar as coisas. Então, a gente pode ter excesso de hormônio, porque a gente tá tomando drogas, que tem hormônio, suplementos, pré-treinos, porque a gente tá produzindo por uma doença autoimune de Graves, porque a gente tem um nódulo que se esmou de funcionar muito e começa a produzir muito hormônio, ou porque a gente tá tendo uma destruição e tá caindo hormônio no sangue. Nesse caso, o TSH tá baixo, o T4 livre e o T3 estão altos, então não ajuda. Então, a gente precisa dos anticorpos, às vezes do exame físico, da palpação e de uma cintilografia quando tem nódulo. Precisa do endócrino, né, gente? Fica pra nós. E aí, Janaína? E quem tá destruindo? Como é que vai ser? O que eu faço? O tratamento é completamente diferente. Apesar do exame de sangue estar igual, o tratamento é diferente. Então, quando é a doença de Graves, a gente tem que inibir a produção. Então, existem remédios que a gente usa, o tapazol, o propil-turacil, que inibem a produção. E a gente tem os remédios que inibem sintoma, que é o propranolol, quando tá tremendo muito, tá quicárdico, né, a gente usa beta-bloqueadores. São remédios que ajudam na frequência cardíaca e na tremedeira. E também na conversão. Então, tem alguns beta-bloqueadores, alguns remédios que controlam a frequência cardíaca, que agem também na produção hormonal. Então, eles são mais interessantes em alguns casos. Bom, e quando é destruição? Depende. A pessoa pode ter destruição, que eu nem falei. Pelo Hashimoto, por uma tireoide, por um vírus. Tem pessoas que tem uma virose e tem uma tireoide. Que nem é Hashimoto, onde o corpo tá negativo, não vai negativo, não vai positivar nem nada. Então, ela pode ter uma virose com destruição da tireoide. Ou uma bactéria, né? Um abscesso, né? É mais raro. A virose não é não. Pode ser tireoide de pós-parto. Então, depois do parto, as gestantes, durante a gestação, a gente tem uma tolerância imunológica. Por causa do neném. Quando nasce, o sistema imunológico dá aquela acordada. Então, às vezes, as puérperas, né? Depois do parto, tem tireoidite. Isso é comum também. Também aumenta o sintoma de tireotoxicose, mas é por destruição. Não necessariamente elas vão evoluir pro hipotireoidismo. Agora, quem tem o anti-TPO de 1000 e borracha, 1600, tá com rastitoxicose, que a gente chama de rastitoxicose. Quando é uma tireotoxicose, por destruição e é tireoidite de Hashimoto. Então, a gente chama de rastitoxicose. Aí, se onde o corpo é muito alto, existe a possibilidade da pessoa evoluir com o hipotireoidismo mesmo. E tomar remédio pro resto da vida. Então, isso é complexo. A gente tem que acompanhar a pessoa. Porque, às vezes, ela melhora, aí depois ela fica bem, depois começa a precisar. Ou então, ela teve uma rastitoxicose, teve uma tireoidite engravida. E na gravidez, precisa de mais hormônio. Então, quem já teve tireoidite, tem que ter um acompanhamento, assim, de perto na gestação. Antes, durante e depois da gestação. A nota falando muito, hein, gente? Tá complexo. Mas é isso. Então, sintomas de hipertireoidismo, na verdade, podem querer dizer várias coisas. Você precisa de um bom endócrino que saiba te orientar e cuidar de você. Tá bom? Espero ter ajudado e tirado um pouco das dúvidas. Beijo.